Sejam muito bem-vindos a nossa análise on-chain semanal, que é o momento da semana que você para para saber como está a saúde da rede, como está a força compradora e a força vendedora e os principais indicadores on-chain. Olha lá, hein, rapaz, semana de muito FUD, FUD para todo lado, agora inventaram que o Sizi vai ser perseguido pela Interpol, uma grande mentirada. E você, meu amigo, você não vai cair nessa. Se liga aí. E coloca aí nos comentários quem é que, no século XXI, acredita numa história dessa da Interpol e o Sizi, cara. Isso, para mim, foi simplesmente inacreditável. Foi uma das maiores coisas engraçadas que eu já ouvi, desde que eu tenha acompanhado o mundo cripto. Se você quer saber o que está acontecendo de verdade, então aí você está no lugar certo, porque aqui nós só falamos de dados on-chain, só falamos de dados que realmente estão acontecendo, como, por exemplo, o volume do Bitcoin que caiu aí essa semana, acompanhando a queda do preço também, ele caiu 36%, segue caindo, mostrando que o pessoal não está interessado na queda. Então, estão interessados muito provavelmente em pump aí, tá certo, galera? O volume chegou em 14 bilhões no dia de hoje e é, obviamente, que esse tipo de FUD acaba assustando os detentores de Bitcoin, tá certo? Sobre os suportes e resistências que eu sempre coloco para vocês, então a nossa resistência a batalha próxima aí é 28 mil e 500 dólares, nós já tentamos passar ela aí duas vezes e bater uma cabeça nela duas vezes e seguimos na batalha para suplantar esse 28 mil e 500 dólares e quem sabe buscar alvos maiores. Os dados on-chain essa semana deram uma boa melhorada, viu pessoal? Vou mostrar aqui para vocês, então a primeira camada que eu faço da análise é sobre a saúde da rede, então como que está a saúde da rede? O número de transações a gente pode ver que subiu aqui, nós estávamos na semana passada em 294 mil transações diárias e agora está em 325 mil transações diárias, um aumento de 10%, um aumento bem razoável aí nessa última semana. A mesma coisa também pode ser observada no número de endereços ativos, então o número de endereços ativos estava lá em 931 mil endereços ativos e agora veja só que nós estamos com 1 milhão e 12 mil endereços, passamos de 1 milhão de endereços ativos usando a rede diariamente, então nós tivemos um aumento aí de 8,7%, são aumentos bastante expressivos, a mesma coisa a gente vê nos novos jogadores, novos players aí, eles também saíram aí, as carteiras novas saíram de 439 mil carteiras para 472 mil carteiras, um aumento aí de 7,5%, então nós temos a saúde da rede muito bem, ela está bastante saudável, está sendo bastante utilizada e a segurança também, que vocês podem olhar pela dificuldade, então a dificuldade bateu outra alta histórica hoje, então mostrando que a rede está bastante segura e o hash rate que mede aí os mineradores, como que está a força dos mineradores, eles vêm aí, quando você observa nós temos um canal de alta, certo pessoal, que começou lá em 2 de janeiro e eles tinham prometido para esse ano alcançar acima de 300 hexahashes por segundo e eles estão conseguindo manter acima de 300 aí, nós tivemos alta histórica na semana passada, essa semana caiu um pouquinho, caiu de 350 hexahashes por segundo para 331 hexahashes por segundo, de todas as formas os dados on-chain mostram que a saúde da rede está boa, tá bem? Sobre a relação da força vendedora e a força compradora, a gente tem aqui algumas variáveis que a gente pode estudar para tentar observar isso, então a primeira é olhar o supply ativo com mais de um ano, então quantas moedas acima de um ano estão sendo guardadas e quantas moedas acima de um ano estão sendo gastas, então quando esse valor cai significa que começaram a gastar e essa semana caiu um pouco, tá vendo? Nós estávamos aqui ó, no dia 27 de março nós estávamos 67,9% e agora caiu para 67,4%, uma queda expressiva de 0,5%, mostrando que muita gente já está achando que o preço está no valor razoável para vendas, tá bem? Ótimo! Outros indicadores que a gente pode usar é o CDD, o que mostra os dias das moedas destruídas, ou seja, você multiplica cada moeda quando ela foi comprada pelo número de dias que ela foi guardada, de forma que ele dá mais importância para moedas mais antigas, mostrando o que? O Smart Money, o pessoal que sabe o valor que o Bitcoin tem, então esse pessoal não está muito interessado ainda, porque percebam que quando está aqui na base, mostra que só as moedas jovens estão sendo gastas, as moedas antigas não estão sendo gastas, tá bem? Então se vocês forem comparar, por exemplo, nós estamos agora aqui em 0,42 esse indicador, 0,45, se for comparar com o Bear Marketing lá de 2019, nessa mesma época agora, né? Maio, abril, tá vendo? Nós estávamos ali também em torno de 0,45, então se ele for, se esse mini rally de Bear Marketing, por exemplo, continuar seguindo até mais ou menos o meio do ano, significa que esse indicador pode ir até 0,83, 0,84, talvez um pouco menos, talvez 0,8, mas de todas as formas, esse indicador mostra o que para a gente? Que a corrida ainda não chegou ao fim, que o mini rally não chegou ao fim, isso também dá para ver de outras formas, por exemplo, o Roda Waves, né? O capital realizado, então o que a gente percebe nesse indicador? E quando? Aqui estão as moedas mais novas, em cores mais quentes e as moedas mais antigas em cores mais frias. Mas de todas as formas a gente observa, em geral, subir o número de vendas destas moedas, ou seja, a venda destas moedas aumenta justamente quando a gente tem o preço subindo, certo pessoal? E a gente até percebe aqui um começo, tá vendo? Vocês percebem aqui um pequeno começo das ondas desse Roda Waves aumentando um pouquinho, mas está longe ainda do quê? Por exemplo, está longe daqui, se a gente for comparar com o Bear Market de 2019, nós também estaríamos mais ou menos numa região similar a Abril, ou seja, começando a subir daí em busca de valores mais altos. Então é possível sim, segundo esse indicador também, que nós não tenhamos chegado ao fim do nosso mini rally, tá bem? O MVRV compara o capital realizado, que é o quanto cada um pagou nessas moedas, com o capital, com o Market Cap, ou seja, pegar o valor do Bitcoin hoje e multiplicar por todas as moedas, só que você comprou num preço, eu comprei em outro, então quando você faz o Realized Cap, você consegue ver a diferença de um para o outro. E esse indicador, quando começa a ficar muito deslocado, significa que o Market Cap está muito maior do que o Realized Cap, ou seja, está na hora de vender, ele mostra que o mercado está muito aquecido, certo? Quando ele está muito aqui para baixo, significa que esse está próximo desse, então significa que não está valendo a pena para as pessoas venderem, né? Então a gente percebe que acabou de sair de uma zona que inclusive as pessoas estavam perdendo dinheiro, né? Para uma zona com um pouquinho de lucro agora. mas se você for comparar de novo com aquela zona de 2019, percebam que esse MVRV chegou a 2,4, enquanto agora ele está em torno de 0,6. Então ele ainda também, segundo esse indicador, teria espaço para crescimento também. O último indicador que eu queria mostrar para vocês aí é o Nupal. Ele também faz uma comparação aí do Market Cap com o Realized Cap, dividido pelo Market Cap para tentar mostrar o quanto que está na rede que ainda não foi realizado do lucro ou de perdas, né? Então quando está mais próximo aqui está realizando perda, quando está subindo está realizando lucros. A gente está aqui mais ou menos no meio do caminho, né? Na região de esperança e medo. Só que se vocês forem comparar novamente com 2019, em 2019 ele chegou até a região de otimismo e ansiedade, né? Então teria um caminho pela frente também por esse indicador ainda dessa nossa corrida, tá bem? Lembrando que esse vídeo que eu fiz para vocês hoje foi para lembrar do Halving, que está para chegar, né? O Halving, quando vocês olham aqui, tem vários sites para seguir isso, mas nesse site, por exemplo, está dizendo que está aproximadamente faltando um ano. Isso pode mudar, certo, pessoal? Porque cada bloco demora 10 minutos para ser minerado em média, mas agora como aumentou muito a velocidade da rede, ele está demorando 9 minutos e 40 segundos, então isso diminui o tempo. Então não dá para ter certeza se vai ser exatamente um ano, se falta um ano e 10 dias ou se falta menos de um ano, mas está aproximadamente ao redor de um ano para acontecer o Halving lá em 2024, certo? E eu coloquei aqui para vocês só o título de comparação, o que aconteceu nos outros anos, porque às vezes as pessoas, ah, mas não pode comparar, não sei o que, cada ano de uma forma, percebam como que o Halving afeta o preço do Bitcoin. Eu coloquei aqui para vocês, olhem só aqui, coloquei em 2012, 2016 e 2020. em 2012, o preço um ano antes era de 2,66 dólares, no dia do Halving foi para 12,22 e um ano depois estava batendo em 1.000 dólares, foi o próximo do pico aí, está bem? Em 2016, um ano antes, que é mais ou menos como a gente está agora, faltando um ano para o Halving, 268 dólares, no Halving ele já estava em 647 dólares, e um ano depois do Halving, então já estaria em 2.500 dólares. Na última corrida, num dia como hoje, mas em 2020, nós estávamos com o Bitcoin sendo negociado a 7.200 dólares, depois no Halving ele foi para 8.500 dólares, e depois acabou um ano após o Halving batendo em 56 mil dólares. Agora está sendo negociado mais ou menos a 27 mil, 28 mil, que seria o preço aí um ano antes, certo? Considerando os outros Halvings, será que nós vamos encontrar 28 mil, 30 mil ano que vem? Pode ser que não, porque pelo que indica aqui, por essa tabela, nós observamos que o pessoal não conseguiu comprar no dia, depois de um ano, pelo preço que está sendo indicado hoje, talvez um pouco antes, mas no dia mesmo do Halving não, certo? E um ano depois, no caso, em 2025, ele foi aí para 56 mil dólares, então deu aí 7x, 8x vezes 7, 56 mil, deu 7x, então imagina que hoje está 28 mil, 30 mil dólares, se der 5x, pessoal, daqui dois anos, em 2025, você estaria fazendo aí, estaria o Bitcoin batendo em 150 mil dólares. Dá para ficar de fora? Eu acho que não dá, tá certo? O pessoal está todo com medo por causa do mercado, né? Falar o mercado, o mercado, eu peguei essa figura aqui da QR7 para vocês, acompanhem eles lá também no Twitter, é muito bom as informações que eles trazem, e aqui eles estão comparando e mostrando o descolamento do Bitcoin com as bolsas. Então ele compara aí, o tal Jones, com a SP500, com a Ibovespa, compara com a Nasdaq, e o que a gente vê aí? Que não tem nem comparação, enquanto o Bitcoin performou nesse Q1, nesse primeiro trimestre, 69%, os outros estão performando aí de 1% a 17%, mostrando um descolamento claro do Bitcoin em relação às bolsas. Eu falei disso no final do ano, muita gente deu risada, eu falando, olha, vai descolar, isso daí o Bitcoin sempre descola, as bolsas nunca conseguiram acompanhar o Bitcoin. E aí todo mundo falou, não, agora vai acompanhar. Pô, agora vai acompanhar, agora vai ser diferente? Bom, pode ser, mas como eu analiso os dados, eu tenho que trazer os dados para vocês do passado, para a gente poder ter um olhar melhor para o futuro, né? É sempre difícil fazer um futurismo aqui, mas a análise de dados me leva a crer que sim, que o Bitcoin vai se descolar das bolsas e vai seguir o caminho dele, pessoal. E eu vou estar dentro dele, espero que você também. Então, o que podemos concluir da análise on-chain desta semana? O Bitcoin está sob forte pressão regulatória, uma pressão jamais vista, mas ainda assim, os detentores do Bitcoin estão insensíveis a essa pressão regulatória, estão confiantes no que o Bitcoin representa, tá bem, pessoal? Então, o que eu espero, eu espero que a gente siga, eu espero que a gente vá romper, fazer um suporte aí e vá em busca desses 28.500 dólares e consiga superar essa marca, tá bem, galera? Espero que esses dados ajudem vocês nos trades de vocês desta semana e nos vemos na semana que vem!